O Instituto Brasileiro de Museus começa neste mês a percorrer todos os estados do país para discutir as novas políticas e os instrumentos de gestão para os museus. O objetivo é construir uma agenda comum de trabalho juntamente com os estados para estimular o setor. A repórter Priscila Machado tem mais detalhes. Boa noite Priscila. Olá Madeleine, boa noite. O projeto chamado Conexões Ibram começa no dia 21 de março. O primeiro estado a participar será a Bahia. Quem dá mais explicações é o presidente do Ibram, José do Nascimento Júnior. Como vai ser aperfeiçoada essa política já existente para os museus? Bom, a intenção é que a gente pactue um conjunto de temas com os estados para fortalecer e construir as políticas estaduais e assim a gente poder ter um pacto federativo na área dos museus entre o governo federal, os estados e a ação dos municípios. A intenção nossa é que os sete temas que nós vamos tratar durante esses dias com os estados eles tenham uma política estadual posterior a essa discussão. E nós vamos assinar com os estados um termo de parceria exatamente para estabelecer essas políticas daí por diante. Com isso, os estados e municípios vão receber mais recursos para os museus? A tendência é essa, que nesse pacto o governo federal entre com uma parte de recursos e os estados com outra parte. Com isso, a gente amplia os investimentos na área de museus em todo o país. Por exemplo, o Plano Nacional Setorial de Museus, que será uma das discussões, nós vamos estabelecer metas comuns. Hoje já tem uma meta geral do país e nós vamos estabelecer as metas estaduais para que esse plano, de fato, daqui a 10 anos tenha a sua efetividade na sua ação do ponto de vista da política. Todas as cidades vão receber o projeto e vão poder participar? Todos os estados vão receber. E os estados estão convocando todas as cidades e todos os museus no seu território para participar do Conexões Ibram. Isso é importante deixar claro que todo museu, privado ou público, municipal ou estadual, ou mesmo federal de universidades que estão na região, naquele estado, podem participar desse projeto e podem participar dessas discussões para construir uma política comum entre o governo federal e o seu estado. Muito obrigada pelas informações. No site do Ibram é possível consultar um cronograma com toda a programação das cidades que vão receber a visita do Ibram e vão poder participar no aperfeiçoamento dessa política para os museus. Madeleine. Obrigada pelas informações, Priscila.